Música Confira agora a dica cultural desta semana. Música A minha dica cultural é a exposição Julinho e seus desenhos que está em cartaz aqui no Max Shopping Center no centro de Santa Cruz do Sul até o dia 20 deste mês. A exposição reúne um pouco dos trabalhos de uma faceta pouco conhecida do público. Eu há 12 anos sou jornalista profissional, mas desde os 5 anos de idade me dedico à arte da ilustração. Portanto, esta exposição reúne mais de 40 trabalhos entre histórias em quadrinhos, charges, abordando várias situações, política, economia, esporte, enfim, situações típicas do cotidiano do Brasil, claro, por uma ótica bem-humorada. Venham aqui, curtam e principalmente se divirtam. Como você viu no início desta edição, a banda Nenhum de Nós deu as boas-vindas aos estudantes da Unisci. A repórter Jonara Raminelli aproveitou para conversar com Tedi Correia, que é vocalista da banda e também escritor. Olá, Tedi, seja bem-vindo à Unisci Notícias. Tedi, você, além de músico, é escritor. Como é conciliar essas duas funções? Bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva que eu sempre digo que o fato de a gente lançar um livro não faz da gente um escritor. Por que eu falo isso? Porque eu tenho dois livros lançados, mas nenhum deles foi escrito para ser um livro. O primeiro é uma antologia de poemas e letras que eu tinha guardado, que é o livro Bruto, que foi o meu primeiro livro. Foi o mais vendido na Feira do Livro de Porto Alegre, quando foi lançado. E depois tem o livro de Astro Ajuda, que é uma brincadeira em cima dos livros de autoajuda. E que são crônicas que eu coloquei no meu blog, que é o Astro Tedi, que brinca com o astronauta de mar e tal. Mas eu procuro fazer isso e sempre gostei da linguagem, da literatura. Ela é muito presente no trabalho do Nenhum de Nós. Não só comigo, mas com todos. A gente gosta muito de ler. E isso, de alguma maneira, cerca toda a produção do Nenhum de Nós. Até quando a gente vai fazer as letras e tudo mais. E eu, então, realizei esse sonho de lançar livro. Que era uma coisa que eu queria, de alguma maneira, começar. E acontece daí uma coisa muito bacana, que é o seguinte. Como eu tenho esse trânsito nesse público mais jovem, da música e tal. O pessoal me chama para fazer palestras nas feiras de livro, escolas, universidades. Onde eu vou para falar justamente da importância da leitura. Você falou que vocês da banda gostam de ler. Mas o hábito da leitura não é tão comum, não é tão hábito assim. Você, na tua opinião, de que maneira é possível despertar esse interesse das pessoas pela leitura? Assim como a música desperta. Ou você acha que essa é uma guerra perdida? Não, não é perdida. Eu usasse um exemplo que eu acho que tem que ser seguido. E eu raciocinei o mesmo. Quando a gente entra, vai numa rádio e tu coloca uma música. Naquela rádio, está tocando uma música que tu gosta. E tu fica naquela rádio. Aquela rádio te conquista pelo tempo que aquela música está tocando. Eu acho que com a leitura é a mesma coisa. O leitor tem que ser conquistado pelo livro e pelo tema do livro. Então, o que acontece? Às vezes, tem uma pessoa que tem um enorme interesse por uma determinada área, mas não tem acesso a livros daquela área. E, às vezes, é obrigada a ler livros de uma área que ela não interessa. Então, o caminho que eu acho mais complicado é justamente esse. Transformar a leitura, dar a ela um acesso que a gente tem que ter em um rádio. E a pessoa escolher pela área e pelo interesse que ela tem. E aí, se encontrar com o livro. Fazer esse encontro entre o livro que corresponde a esse interesse. Acho que esse é um caminho forte de se encontrar e que tem que começar cedo. Por isso, eu digo assim, se os jovens, se a gurizada, se o Piata começou a ler com o Harry Potter, ótimo. Que bom que ele está lendo o Harry Potter. E depois ele vai adquirir o hábito da leitura. Pode passar para outras coisas. Mas se ele encontrou interesse em um livro, que seja o Harry Potter, que seja esse livro, já é uma coisa muito legal. Importante é começar a ler. Eu acho que o importante é começar. Você falou antes também. E, pelo que você disse, a música e a literatura, então, podem dialogar entre si? Ah, sem dúvida. Acho que a música tem um ganho com uma das artes que teve a maior penetração popular de todas. Até já existem estudos sobre isso. Livros falando sobre isso. Que a música triunfou perante as outras artes em relação a conquistar um espaço entre o público, entre as pessoas e tudo mais. Mas a literatura, ela é fundamental para o conhecimento. E a gente não consegue levar adiante a vida sem conhecimento. Então, a música, ela está relacionada muito à cultura, mas na parte do lazer, do enriquecimento, digamos, espiritual, de diversão, entretenimento e tal. Mas para acumular conhecimento é a literatura. Eu não tenho dúvida disso. Qual a tua opinião sobre música, como um produto industrial, sem compromisso com cultura ou com qualidade? Eu acho que tem música de todos os tipos. Tem umas que não têm nenhum compromisso. E tem umas que, mesmo sendo muito populares, elas têm compromisso. E elas, de alguma maneira, contribuem para alguma circunstância ou para alguma cena cultural. E eu acho que a gente tem que valorizar. Então, às vezes, tem músicas muito populares. E a cultura popular tem que ser respeitada nesse sentido. que ela colabora, de alguma maneira, inclusive comercialmente, dentro de uma comunidade, dentro de uma cena, dentro de uma cidade, onde é muito forte tal segmento de música. Então, a gente tem que ser levado em consideração. O que eu acho que também é uma coisa que tu fez referência aí, no fundo, é isso. Existe uma música voltada única e exclusivamente para o comércio. Porque ela quer atingir as paradas de sucesso e ela quer vender e tudo mais. Quem faz isso trabalha a música dessa maneira, tem o seu espaço, eu respeito. Agora, quem constrói a música para ela ser uma coisa perene, são aquelas pessoas que trabalham a música como arte. No livro que você fez sobre o Astro Ajuda, você cita, você conta histórias de alguns fãs. Como é para te ver essa influência que vocês têm sobre as pessoas? Eu vejo como muita responsabilidade que a gente tem. Um artista, seja ele da área da literatura, da música, ele influencia demais as pessoas. E a gente tem com isso, eu imagino, quase como um superpoder, sabe? E a gente tem que usar ele com responsabilidade. Tem uma frase muito associada às histórias em quadrinhos, que eu gosto muito, também é uma área que eu gosto muito, que é um clássico, uma frase clássica que diz que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quem fala isso é o Homem-Aranha, mas serve para todas as áreas. Se tu é um músico que conquistou uma legião enorme de fãs, de alguma maneira aquelas pessoas, elas são um pouco de responsabilidade tua. E aí eu cito uma outra referência literária que é o Pequeno Príncipe, o Santos Zuperi, fala que tu é responsável por aqueles que educativa. Eu acho que o músico, o artista, o escritor, tem que sempre levar muito a sério essa responsabilidade. Nessa responsabilidade, existe diferença, existe distinção entre o TDI escritor e o TDI músico? Não, na verdade, o pilar de sustentação das duas artes é um só, sou eu enquanto uma pessoa que gosta de trabalhar com a matéria-prima da emoção. Então eu sou absolutamente honesto quando escrevo para nenhum de nós ou quando escrevo alguma coisa que trabalha com a palavra escrita. E eu acho que essa coerência é importante para quem vai ler o TDI seja aquela pessoa que procura um pouco do que ele tem no TDI que canta. E eu procuro ser uma pessoa transparente e ser honesto com o público que me prestigie de alguma maneira. Para finalizarmos, então, o que significa ser um nenhum de nós? Ser um nenhum de nós significa estar dentro de um grupo que trabalha com aquilo que gosta e, portanto, pessoas privilegiadas. Ok, então. Muito obrigada pelas informações. O Unisc Notícias desta semana termina com mais um pouco do show da banda Nenhum de Nós. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.